E, né? Paz do Senhor, povo de Deus. Sou teu Deus, acalma a tempestade e a fúria do vento Pra te fazer triunfar, sou teu Deus Basta uma palavra, ele muda o percurso do tempo Pra fazer você cantar, aleluia! Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, agora vai, né? Pelo segundo link aqui, amém? Os outros irmãos que estão na live, veio pra cá, glórias a Deus. Infelizmente, é um bug do YouTube, não sei se é meu celular ou se é o YouTube, que não avisa o povo direito, né? E aí os irmãos ficam reclamando. Aí é pela segunda vez que eu entro, pessoal. Recebe a notificação. Glória a Deus e canta na terra que o nome do Senhor será, já está sendo glorificado. Aleluia, Deus, seja louvado a você que entrou aí. Deus me deu uma palavra muito linda. Uma palavra aqui do trono de Deus para entregar pra tua alma, pra tua vida, você que tá entrando nessa live, nesse mistério aí. veio aqui buscar uma palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que tá entrando nessa live aí agora, em nome do Senhor Jesus Pai, eu quero entregar essa live nas tuas mãos. Essa pessoa que tá entrando juntamente comigo. Deus, que não seja Espírito Santo a minha boca, não seja a minha mente, não seja a minha fala, mas seja o teu Espírito usando a minha vida agora, Senhor. Quebra o ar, coloca os teus anjos guerreiros com espada desembanhada, Senhor. Por aqueles que entram e que saem, que venham sair nesse derergue a face de homenefácia, com grande testemunho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que tá entrando aí, seja bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, deixa seu joinha, que é muito importante. Pra quê, pastor? Pro YouTube entender que você tá gostando da live e ele vai mandar mais pra frente. Amém? Irmãos, hoje é um dia especial. É o dia da vitória. Por que, pastor, o dia da vitória, né? Eu vou ser sincero, irmão. Tem gente por aí super tiosa. Hoje é o dia que você vai mais receber milagre na tua vida, né? Fala tal da sexta-feira, né? Treze, né? Aí o povo leva isso muito na mente. Amém? Mas fica até o final dessa oração que nós vamos orar. E Deus me deu um rebuliço aqui. Deus me deu um entendimento. E o Senhor... Alô? O Senhor falou assim pra mim no final da live orar. Fazer uma oração pro povo de Deus. Amém? Pro povo de Deus. Não há encantamento para Jacó, irmão. Não há encantamento. Pra crente não existe isso, amém? Existe o dia melhor da face da terra. É o dia que o Senhor, ele te abençoa e desce todas as ricas e os bênçãos. Porque, olha só pra você que tá aí também. Porque pra Deus, não existe demônio pequeno e não existe pra Deus demônio grande. Pra Deus não existe nada disso. Ele é o Senhor. Deus tá mandando dizer pra alguém pra quem entrou aqui nessa live. Buscando uma resposta do trono de Deus. Deus fala assim pra você, ó. É mistério de Deus. A coceira, a gripe, o câncer, é a mesma coisa de uma coceira e uma gripe para Deus. Lucas 1,37 pra você que tá entrando aí. Porque, para Deus, nada é impossível. O Senhor tá dizendo a coceira, o câncer. É a mesma coisa. Para Deus, Deus tá dizendo, não tem problema difícil que ele não possa resolver. E Deus te trouxe aqui nesta live e tá dizendo assim, ei, basta uma palavra, eu tô mudando todo o percurso da história. Deus me trouxe aqui pra profetizar pra alguém que entrou aqui. E o Senhor me disse assim, diga que na canseira do desacreditado, a dúvida de alguém, alguém desacredita do meu poderio? Alguém acredita que eu possa fazer? Alguém desacredita que eu possa entrar naqueles papéis? Alguém acredita que eu posso mudar a sorte da tua vida? Mas diga que basta uma palavra minha, eu vou mandar, eu vou mudar o percurso. Entre ouve área sobre ande com aia sopria. Papai de troço aqui pra te dizer, tô eu mudando um percurso hoje. Jesus tá mudando o percurso. Declara aí nos comentários, você que entrou aí. Nesta live digita aí, Deus está mudando o percurso da minha vida hoje. Deus tá mudando o percurso da história de alguém hoje aqui, irmão. O sopro de Deus, ó. Revassubia. Calamai. Alguém entrou pedindo resposta nesta live, irmão. É mistério de Deus. Deus tá dizendo assim pra você. É uma palavra só, viu? É uma palavra só. Deus está dizendo assim. Uma confirmação para tu que entra nesse mistério. Jesus fala assim pra você. Deus me deu uma revelação muito linda. Antes de entrar aqui. Aleluia. E eu quero entregar pra você que tá entrando aí. Essa palavra profética. Glórias a Deus quem tem ouvidos. E dá ouvido. Uma surpresa. Uma providência que Deus vai fazer. Sobre a nossa vida. Sobre a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom demais, irmão. A gente não sabe agradecer nada. Deus é bom demais. Jesus me trouxe aqui e falou assim. Diga pra alguém. Que entrou nessa live. E eu digo porque Deus é bom. Irmão, o Senhor falou assim pra mim. Assim, diga. Que eu. Alá e decou uma surpresa. Meu Deus, que coisa linda. O Espírito de Deus. Ele fala, irmão. Fala que eu estou mudando uma situação. Na vida de alguém. Eu tô mudando um percurso. Um vento contrário que viria para poder abalar. Tirar a paz de alguém. Você tá entendendo o mistério aí? Você que tá entendendo, meu irmão. A onda do mar que vinha. Sucumbir o teu barco. Você tá entendendo? Para acabar com tua estrutura. E você dizer, Deus, agora eu vou morrer. O Senhor tá dizendo, diga que hoje. Presta atenção, você que tá entrando nessa live. Hoje estou eu parando na terra. Meu Deus. É forte. É mistério, irmão. Glórias a Deus. Deixa eu botar um fundo aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Aleluia. Olha só. O Senhor falou assim pra mim, gente. Aleluia. Deus, Deus, ele está mudando a rota de alguém. O rumo. Deus tá mudando um percurso. Um cenário. Um derrévia sobre comefai. Jogue canta na massuria. Olha pra cá, irmão. Porque hoje o Deus tá dizendo pra alguém. Que ele está dizendo assim pra alguém. Que ele é alívio. Entrou alguém aqui nessa live hoje. Sobrecarregada. Sobrecarregado de tanta aflição. Você tá entendendo? Olha só o que o Espírito Santo tá falando. Que o adversário da tua alma. A opressão. Baque que vem sobre ti. O rei me assume ne tergue sobre covasai. Que vem sobre a tua alma. É tão estressante. Meu Deus do céu. É muito forte que Deus tá me dando aqui. É mistério. Que quando você olha pras paredes da tua casa. Você olha pra alguém. Você não tem a paciência. Porque o que que acontece? Você não vê nada acontecer. Nada triunfar. Você não vê. Relévia, vassúria. Mas Deus diga. Diga. Que eu vou mudar o percurso do tempo. Eu vou fazer mudar muita coisa de rumo. Vou fazer coisa. Sair de lugar. E vou trocar de lugar. Para alguém cantar o meu nome. Olha pra cá. Você que entrou nessa live. Deus está dizendo. Estou eu mudando o percurso da tua história hoje. Estou eu apairando e dizendo. Aquieta tempestade. Aquieta. Porque esta não vai sucumbir. Este barco não vai naufragar. Alá e dergue a sobrecomeneguefácia. Alguém entrou aqui pedindo uma direção do pai, do filho e do Espírito Santo. Deus te trouxe hoje aqui para um grande livramento. Reenvia sobre entrecomendeguefácia. O senhor fala pra alguém. Tu não pediu uma resposta? É mistério. Eu vou te dizer. Olha lá o que Deus está me dando. Na palma da minha mão. Para alguém que está entrando aqui. Alguém disse assim. Vou por esse caminho. Olha, irmão. Eu vou pegar essa rota. E Jesus me te trouxe aqui para te dizer. Senhor, será que é comigo, pai? Será que essa live realmente é comigo? Vai, aí você duvida. E é contigo. Deus está abrindo os teus ouvidos. E por causa da incredulidade do teu coração. Você perde a bênção. E Jesus te trouxe aqui nesse dia de hoje. Para te dar um grande livramento. O senhor me mostra. Um barco navegando. Pastor Diego, que barco é esse? É o barco da tua vida. Mas só que o senhor diz assim. Eu não navego aonde o vento sopra. Eu navego aonde eu sopro. Entre. Derévia sobre comendefai. E o senhor está falando pra você assim. Alguém ia tomar um caminho. Pensando que nesse caminho. Presta atenção, irmão. Você que está entrando aí. Deus não é horóscopo não, tá? Tem gente que acha que Deus é horóscopo. Não. Ele revela. Eita. Canta na terra. Deus não é horóscopo não. É horóscopo que fala, irmão? Que fala lá vendo. Não. Deus não é isso não. Deus não é... Não mistura as coisas de Deus não. Deus, ele revela. Ele tem segredo horóscopo. Sei lá que raio que é esse. Sei falar esse nome não. Graças a Deus. Entendeu? Ele não é horóscopo não. Ele revela na terra. Não mistura os mistérios de Deus não. Entendeu? Palavra é palavra. Rebuliço de Deus. Quando ele fala, está falado. Entendeu? Coisa do cão. Sai do nome de Jesus. Aqui não. Agora ele revela. E como ele fala? E ele está dizendo, eu falo. Diga que eu não sou morto. Eu sou Deus vivo. E eu só falo com gente viva. Entre na terra de calamassuia. Se tu entrou aqui, é porque você está viva, não é? Está viva e ele fala com o vifo. Ei, Ezequiel, põe de pé que eu quero falar contigo. Ó. Como que ele não fala, irmão? Ele manda anjo para falar com você. Ele fala. É a gente que tem que ouvir. Erra. Não confunde os mistérios de Deus, não. Vou lá para saber. O que é isso? O que é a palavra? Ele muda o percurso. Ele muda a rota. Ele está dizendo, sou eu que governo tudo. Agora o diabo é ser vergonha. Fica imitando. Mita. É cópia. Entendeu? E faz tudo errado. E vou te dizer, o diabo ele revela para dar encrenca. Deus não. Deus revela para dar resultado e resolver. Deus jamais vai te contar um problema para você fazer encrenca. Deus não revela a confusão. Ele revela para dar a solução. Entenda bem. Quando o diabo mostra algo, é porque ele mostra para dar confusão. Agora, quando Deus fala, é porque ele está passando a espada, cortando o mal e entrando com providência. E você sai glorificando o alegre. O que vem de Deus, tais paz, tais alegria. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui. Mas eu estou falando. Deus está falando com o povo na terra, então, da cante da glória e anda. E glorifica, porque Deus sabe o que faz. Você está entendendo, irmão? Então, Deus não é horóscopo, horóscopo, sei lá, doróscopo. Que raio que é esse nome aí, não? Ele revela. Ele fala. Ele fala a quem escutar. Eis aqui o teu servo ouve. Meu Deus, é forte. E o Espírito de Deus... Você está achando que eu esqueci da revelação? Eu não esqueci, não. Os crentes estão observando a gente, né? Mas vamos lá. O Espírito Santo revela para alguém aqui... Presta atenção, irmão. Que o teu barco está em alto mar. E tu entrou aqui para buscar uma confirmação. Tu entrou aqui para buscar uma confirmação do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E dizendo, Deus fala comigo. E Ele trouxe você aqui e disse, senta e ouve. E Ele diz assim para você que entrou nesta live. A live de como anabria face de como edefácia. Deus trouxe você aqui para falar contigo. Ele diz assim, você disse assim para tu saber que é Deus que está falando contigo nesta live. Você disse, Espírito de Deus. Ai, aleluia. Aleluia. Oh, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa live. Alguém disse para Deus nesta derreva subcometeria faça. Disse, Deus. Eu vou tomar essa direção. Você sabe por quê? Por causa do apavoro. Por causa do nada acontece. Porque você não está vendo. Aí você diz, eu vou tomar esse rumo. Porque esse rumo vai dar prata, vai ter ouro, vai ter peixe para mim. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que entrou aí. Olha para cá. Deus me trouxe. Deus está dizendo, não toma decisões precipitadas. Fica. Não muda o percurso do mar. Porque quem sopra o vento da verdade sou eu. Deus está dizendo, eu estou acalmando a tempestade para você cantar, viu? É. Sou teu Deus. Acalma a tempestade e a fúria do vento. Só para fazer você triunfar. Sou teu Deus. Ele está acalmando agora toda a tempestade. Deus diz para alguém que está aqui. Eu sou Deus de uma nova rota. Você que veio aqui não veio. Papai está dizendo, eu sou Deus de uma nova rota, do novo percurso. Estou eu mudando o rumo. Eu estou mudando o rumo de uma história de alguém. Deus manda te dizer para alguém, fica na relva. Fica na ligação. Vou descer. Alá e decoma. Nabria, cova, subia. Vou eu descer desse rebuliço aí, nesse lugar. É você que eu estou aí. Vou descer e vou eu atirar. Vou atirar. Eu atrapalho com as minhas mãos. Arrancarei com a força do meu braço. Para que tu navegue. Tem alguém dizendo assim, eu vou pela direita, porque eu vou achar pão, eu vou achar peixe. Vai ter tesouro. Mas Deus está dizendo, para, porque eu sei aonde está a verdade. É mistério. Deus está falando com a gente que está entrando aqui. Eu sei aonde está a tua providência, a tua alegria. Alá e decoma, Alá e tem gente que entrou aqui perguntando para Deus e falou dessa maneira para Deus. Senhor, olha a situação que eu estou vivendo. Até agora o Senhor disse que a providência ia bater na porta da minha casa, mas até agora a vitória não chegou. Mas eu quero profetizar você que estou nessa live. Nesse dia chamado hoje, declara aí nos comentários, é hoje que Deus vai mudar o meu, ai. O meu cativeiro, declara, é hoje, a palavra hoje. Alá e decoma, nabria, comana. Eu vou falar. Quem quiser chamar eu de louco, pode chamar, não estou nem aí. Deus não me chamando, o resto para mim, estou nem aí. Ai, canta, canta, porque ele está trabalhando aqui na terra hoje, nos derréfia. Eu vejo a palavra, uma cor de ouro descendo, escrito hoje. Hoje derrévassupia. Alá e decoma, nabria, comana, pastor. E depois eu vou ver a live depois da meia-noite, não interessa. Se você viu a palavra hoje, é depois de... É da hora que você está vendo, é hoje. Deus é Deus de 24 horas. Canta na terra. Deus vai falar para o parábolo, para alguém. Deus está dizendo, falou para... Deus está falando para alguém que entrou aqui. Mistério, irmão. Aleluia. Mistério. Pode falar, Espírito Santo. Tu que entra aqui em terra. Deca, maço. Me dereve, assai. Sou eu, Deus, que revelo para o parábolo, assai. Deus manda dizer para você que entrou para pedir uma confirmação. Ó, vou eu. Fica tu ligado. Não fique tu despercebida. Despercebido. Deus revela essas coisas aos pequenos, aos sábios. Ele revela os mistérios do céu para quem acredita. Ele não vai revelar uma coisa tão bonita, tão linda para alguém credo, cavalo. Você está entendendo? Que não acredita, que não respeita, que não tem uma reverência. Eu estou sentindo ele aqui. Ele fala, eu falo quem tem ouvidos para ouvir e acredito. Porque Deus, meu amado, minha irmã, minha ovelha linda, cheirosa, cheiroso de Cristo. Com todo o amor em Cristo Jesus, nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus, ele não vai falar para gente bruta. Gente que não acredita. Gente que não acredita. Você acha que Deus... Ele não dê pérolas aos porcos. Então, Deus, ele fala para quem escuta. Canta na terra. Fala, Senhor. Tem tanta gente necessitada de ouvir a voz de Deus. Deus, eu sou um necessitado todos os dias de ouvir a voz do Espírito de Deus. Se a gente não ouvir a voz de Deus, minha filha, fica louco. Fica louca. Ele é o nosso oxigênio. Já viu os peixinhos nadando? Tira o oxigênio para você ver do aquário. Então, irmãos, vamos ouvir a voz do Senhor e atentar para o que Ele está falando? E Ele diz, eu sou Deus, terra, mas sumi como ideia. E tem alguém que entrou aqui nessa live? Você entrou aqui endereçada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus te trouxe aqui e te falou, agora senta, porque eu quero falar contigo. Há uma mão poderosa no meio do mar, no meio da tempestade. Olha tu que entra aqui. Essa mão se levanta. Olha lá e decova a sua. Olha para cá. Essa mão se levanta. Entendeu? Ela se levanta e faz assim. Ela para na terra. Uma tempestade. Um furacão do inimigo. E ele faz cessar a tempestade para que tu navegue em segurança. Cante na terra. Ai, decalá, moço. Deus fala para tu que entrou aqui. A sua preocupação tira a sua paz, a sua saúde, a sua alegria. Vem tempos que tu vem navegando nesse mar. Vem tempos que você vem navegando nesse negócio. Se navegue, navega. Quando tu acha que é melhor o inimigo bate na porta da tua casa para tentar te afrontar. Quando você acha agora vai acontecer. Quando você acha agora vai acontecer. Eu vou ser liberta. A bênção vai chegar. Aí o negócio vira tudo do avesso. Mas Deus está dizendo. Eu vim, trouxe aqui para pregar. Você é boca de Deus. Benção para a tua família. Para a sua casa. Que esta live vai ser a live que o inimigo vai ser envergonhado da tua casa. Vai ser a live que o inferno vai ser envergonhado da tua família. Da tua história. Deus manda dizer para você que entrou aqui. A mão de Deus poderosa está cessando. Uma tempestade. Além de camassume de carabia fácil. Jesus está dizendo. Eu entro no marco de alguém. Que ia tomar uma decisão precipitada. Ia passar vento, choro, lágrima. Mas Deus está dizendo. Eu estou te dando graça. Sobre graça. Para poder suportar. Perga e defácia. Para aguentar esse rebalício. Essa situação. Tem alguém que vai entrar no meu descanso. Você crê nesta palavra profética. Digita aí. Deus está me dando descanso. Deus está me dando descanso. Descansa tu na presença de Deus orando. Olha aí. E o senhor está dizendo. Dica. Que alguém que entrou aqui hoje. Ó. O mistério é hoje. É forte Brasil. Diga que não é com a tua força. Fica tu em paz. Porque quem vai empurrar o teu barco vai ser Deus. Ele está dizendo. Diga. Eu sou teu Deus. Ó. Aí as pessoas não observam. Mas Deus fala na simples palavra, irmão. Não precisa falar bonito, não, irmão. Eu não sei falar bonito. Nem, nem, às vezes, nem o português direito eu falo. Quanto mais falar inglês. Falar outras línguas. Não sei falar, irmão. Não sei. Entendeu? Fala assim. Ai, vaso. Você vai lá para os Estados Unidos. Você vai. Falei. Minha filha. Nem o português direito. Nem a língua direita eu sei falar. Entendeu? Eu nem sei falar o meu português direito. Quanto mais falar outra língua. E glória a Deus por isso. O meu negócio é ganhar almas para Jesus. Tirar as almas da mão do inimigo. Do adversário. De Satanás. É o que importa. E canta na terra. Glória. Glorifica ele. Você está entendendo? O pouquinho que Deus me deu, irmão. Eu estou indo. Estou indo. E Deus está libertando. Está curando. Está salvando. Está glorificando. E Deus está me ensinando todos os dias. Como ensina para você. Ensina para mim. Ensina para todo mundo. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos não rizados. É mistério. Mas é assim que Deus trabalha, irmão. Deus fala assim. Abra a tua boca que eu te enxerei. Quem fala é o Espírito Santo. Quem convence. Entre. Renéria. Sobre. Entrou alguém aqui que está me assistindo nessa live. Você entrou aqui e falou. Deus. Fala comigo, Jesus. Ai. Meu Deus. Soprou assim. Fala, filho. Ele fala. Alguém falou. Senhor. Para todo mundo é fácil. Porque para mim é difícil. É com luta. É com sacrifício. É uma guerra. Entra. Na révia. Sobre com a naia. Eita, Deus. Alguém entrou aqui e falou para Deus. Pensa assim. Para todo mundo é fácil. Mas quando cita meu nome. Deus me defenda. Jesus. Que guerra. Todo mundo conquista fácil. Mas quando é a minha vez. Quando a benção está para chegar. E olha lá. Às vezes eu nem recebo. Jesus fala assim para você hoje. Não é eu não, irmão. Não é eu não. Entra no mistério. Ouve o que papai está falando contigo aqui na terra. Ele diz assim para você. Você usa as cordas humanas. A tua corda arrebenta. Canta. É mistério. A tua corda arrebenta. Mas a minha não. É mistério. O teu cabo de aço arrebenta. Mas de Jeová não. Deus está dizendo assim. Eu vou fazer você vencer. Uma prova. Uma luta aí com a minha força. Fala. Estou eu vencendo com a força de Deus. declara aí nos comentários. Declara aí nos comentários. Eu vou falar uma coisa aqui para você que está entrando, irmão, nessa live. E no final nós vamos orar. Eu, o pastor Diego, não faz nada. Mas Deus faz. Vai, faz. O adversário atende. O inimigo, irmãos. Eu vou falar uma coisa. Ai, Jesus. Tem misericórdia de Deus. É mistério. É mistério. Deus. É mistério. Mas olha só você que está entrando aí. O inimigo tem investido tanto na mente das pessoas nesses últimos dias. A gente brinca, irmãos. Eu sou brincalhão mesmo, irmão. Eu sou criança mesmo, irmão. Para entrar no reino do céu, a gente tem que ser criança. Eu vou ficar aqui mostrando uma máscara. Deus não se agradeço, não. Eu dou risada. Deus falou para mim uma palavra ontem. E eu vou falar para você que está entrando aqui. Eu vou falar para você. Deus falou assim. O inimigo tem investido na mente das pessoas e no psicológico, no coração. Colocando coisas que não existem, gente. Aí vem aqui. Quem é psicólogo, quer psiquiatra, está ficando rico. Entendeu? Você está entendendo mistério, irmão? Está ficando rico. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Eu recebo muita mensagem e eu não dou conta. Não dou conta como vocês são muita gente, irmão, reclamando de problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas psicológicos, problemas que o inimigo tem atacado aqui a mente e o coração. Mas por causa do quê? Do problema. Dos problemas que estamos enfrentando, a gente ri, mas a coisa é séria, irmão. Que o que a gente está rindo aqui, os irmãos não e dada, né? Do século que nós estamos vivendo, são pragas, não vou falar aqui, senão o robô quebra eu, que misericórdia. Tem que tomar cuidado do que fala aqui nessa live, né? Tem um robô aqui, se a gente falar as palavras meio assim, forte, ele... Na gente. Tem que urgir ele. Mas olha pra cá, irmão. Então, é mistério. E aí o inimigo tem afligido dos emocionais, dos problemas que tem acontecido, tanta coisa. E se tu não se agarrar com Cristo, se apegar com Jesus, tu não sara, não. Passou a sentar assim, não, irmão. Se eu estou falando, pelo que eu recebo todos os dias, a gente se não estiver vulnerável pedir pra Jesus o capacete da salvação, o diabo enfia coisa na tua cabeça onde não existe. E Deus falou comigo, presta tua atenção que é sério, que hoje tem gente aqui que vai sair de uma grande vitória do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa live. Deus não te trouxe você aqui em vão hoje. Você não veio aqui porque você quis. É Deus que está trazendo você para falar ao teu coração. E o Senhor me deu aquele versículo que quando as raposas, aqueles passarinhos, pousa. Olha o mistério, irmão. É Bíblia. Na mente do ser humano e colocando toda a palavra negativa sobre você, dizendo que você não vai vencer. Olha pra cá e eu quero dizer pra você que está entrando aí. E não deixa o inimigo setar a tua mente, setar o teu coração, dizendo, colocando você como vilão e outro de ritma. Está repreendido no nome de Jesus. A sua mente é lavada, brindada pelo sangue de Jesus. E Deus me trouxe aqui pra te dizer. Você vai pensar vitória. Vai sonhar com vitória. Vai ter um sorriso. Vai ter um cântico na tua boca. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. Que tudo que está te perturbando vai soprar vento. Mas a tua casa não vai ser atingida. O inimigo pode se levantar. Mas tu vai ter equilíbrio. Alain de Kantarabia Comanai. O Senhor trouxe gente aqui nesta live para dar equilíbrio, estabilidade. Recebe aí, digita. Eu recebo. A paz que excede todo entendimento. Deus está entregando aqui. A paz que excede todo entendimento. Na mente de alguém, Deus está dizendo. O Senhor está trazendo vida, força, graça. Ele está dizendo, eu estou mudando o rumo. O percurso é o sopro. Ai, tá calamaço. E Deus está dizendo, diga. Alguém entrou pedindo uma confirmação para Deus. Tu não pediu. Deus está dizendo, diga que eu estou mudando. Estou parando uma situação para tu continuar outra. Meu Deus, o que é isso? Recebe hoje. Porque Deus está dizendo, eu entro, trabalho como eu trabalho. Ninguém vai fazer o que eu faço. O que é para me resolver, eu vou resolver. Deus vai entrar na história, na cena, na sentença. Deus vai quebrar. O Senhor não se teorize. Não temorize. Porque eu sou. Eita. Alay de comadar a minha comadar. E o Senhor manda dizer para alguém aqui. Não tem inveja. Olha tu. Entra tu nesse manto. Não tem praga. Não tem oração contrária. Não tem vertiço. Não tem barreira. Deus está dizendo, diga que eu estou deixando uma bênção hoje aqui. Diga que eu estou deixando uma bênção para alguém aqui. Levanta a palma da tua mão e recebe a bênção. Diga que eu estou mudando uma. Derebe a calama sobre como é neguefácia. Diga que eu estou deixando uma bênção na mão de alguém hoje. Você que crê nessa palavra profética, digita aí. Declara nos comentários. Eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. Tem uma bênção na parte de Deus chegando para você cantar. Se alegrar e dizer que ele é grande. Aleluia. Os irmãos que estão aqui na mídia social. Entra que nós vamos fazer uma oração. Pela mente e pelo emocional coração. Venha, os irmãos que estão aí. No Facebook. Corre aqui para o YouTube. Corre, irmão. Vou desligar aqui e vocês vêm. Amém? Glórias a Deus. É mistério, irmão. Aí Deus me deu esta palavra hoje. Muito linda. E o Senhor falou assim para mim. Diga que eu estou mudando o percurso da história. O percurso do vento. Estou acalmando. Estou passando. De reva súbia. Diga que eu estou abrindo a porta. Foi eu abrir a porta onde não tem porta. De preferência onde não tem parede. Tu estás preocupando, tá? Deus está dizendo. Fica tu em paz. Porque eu não preciso da ajuda de ninguém. Para entrar no revo. Eu sou brincando. Eu sou neguevácia. Deus fala com a minha alma. Alguém disse assim. Segou para mim. Tudo é difícil. Tudo é difícil para mim. Porque para os outros. Só tem milagre na casa do vizinho. Deus está dizendo inveja que é dos outros. Não. Que é pecado. Está repreendido. Mas Deus manda te dizer que hoje. Esse gigante está caindo por terra hoje. Na tua vida. Está terra. Rala e decoma. O gigante está caindo por terra. Bota aí. O gigante está caindo por terra. Está caindo por terra hoje. Esse gigante. Que nada acontece. Deus está abrindo o mar. Enviando o anjo. Tirando os carrapichos. Repreendendo a laputa. Repreendendo a inveja. A perseguição. A confusão. A paz vai entrar. Dentro da tua casa. Não só com você. Mas quem está em volta de você. Eu profetizo. Alegria. Saúde. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser boca de terra. Eita. Que mistério é esse? Deus está me dando remoliço aqui. Meu pai. Jesus. Reideca la maia. Assome entre. Evacide. Obeneque. Fai. Elerga. Elebre a cama. Ontrumine face. Diorga. E montrou como foi. Hum. Terrefaci. Entra nos comuns. Meu Deus. Que isso é Espírito Santo. Alava subia. Ai de canta. Alai de cova. Subia. E elevace. Entra comia subi de quente. Refai. Meu Deus. Irmão. Deus está descendo aqui nessa live. Estou todo arrepiado. Irmão. Jesus. Ai. Me derrece. Te ouva. Sopre. Comaço. O Espírito Santo disse assim aqui pra mim. Há um fogo. Que está aqui. Deus me deu uma visão, irmão. O fogo do Espírito de Deus. Esse fogo não faz mal pra ninguém. Só faz mal pro diabo. Só pro capeta. Mas não faz. Tem um no você. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo de Cristo não faz mal pra ninguém. Ele cura, ele liberta, ele purifica. Lava, enreende. E ainda leva e batiza pra morar no céu. Agora, quem não gosta de fogo. Você já sabe quem não gosta de fogo, né? E há uma chama de fogo que entra nos derreves. O Senhor entra aqui nessa live como fogo. Consumidor. E ele passa daqui para aí, para a tua casa. Através dessa tela. E o Senhor fala assim, esse fogo do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ele sai daqui, entra aí. Fica tu ligado, pastor, eu quero sim. Te liga no Senhor agora. Não é no pastor Diego, não. Liga em Deus. E o Senhor diz assim, diga que eu, através desse fogo, estou eu transmitindo para os lares. E através desse fogo, vou eu queimar o mal hoje. Estou eu te brindando. Olha pra cá. Eu vou entregar um recado de Deus. Só pra quem fica até o final dessa live. É, tem que comer comida. Aleluia. Tem que comer comida, comida do céu. Eu vou revelar só no final da live. Mistério, pastor, esperto sou não, irmão. O povo tem que ouvir palavra de Deus. Entrar na presença de Deus. Entendeu? Aleluia. Canta na terra. Ó. Ai, decalamai, de ouve a suto que entra aqui. Aleluia. E o Senhor tá dizendo, tô mudando o percurso. Tô parando o mar. Eu quero dizer que é um novo tempo de Deus pra tua história. Há um novo tempo de Deus pra tua casa. Há um novo tempo de Deus pra tua família. Há um refrigério. Você que tá entrando nessa live agora. Deus está tocando na tua estrutura da carne, do espírito, da alma. Ele tá consagrando tudo dentro da tua casa. Eu não sei porque Deus tá mandando eu falar isso. O Senhor tá dizendo, diga, filho meu. Que eu tô consagrando os móveis. Os objetos dentro desta casa. Diga que eu tô consagrando. Diga que eu tô passando a minha unção. Se você crê nessa palavra profética. Vai digitando, eu creio. Eu recebo Deus estar falando comigo. Diga que eu tô ungindo. Diga que eu tô tocando. Diga que a minha presença vai ser notória. Diga que eu vou trazer um novo rebuliço de mim. Da minha parte. Da minha alegria. Do meu mover. Do meu movimentar. Alguém vai se surpreender, rei. Ai, dê calamassa. O Deus vai fazer uma surpresa pra alguém. Ó. Tem alguém que entrou aqui. Deus me dá mistério, irmão. Vou falar. Tem alguém aqui. Deus me mostra um mistério. Canta na terra. Deus vai se surpreender. Deus vai confundir. Uma história, uma situação por alguém. Que entre, reva, açui. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Você já sabe o resultado da história. Amém? Você já sabe o resultado da história. O que é isso, Jesus? Tu já sabe o resultado. Mas quando tu chegar lá. Vou eu confundir. Alguém vai ficar assim. Mas como é que pode isso? Mas eu vou falar. Podendo. Mas você vai se alegrar nos mistérios de Deus. Sabe por quê? Eu me lembro uma vez uma irmã que saiu do lugar dela. Ó. Presta atenção pra você entender o rebuliço. O povo só se interessa no que é dele. Porque quando vai ouvir a história dos outros, os outros somem. Escuta pra tu entender o que Deus vai fazer na tua vida. Uma irmã saiu pra operar um tumor da cabeça em Brasília. Ela pegou um avião. Eu tenho esse testemunho, papel e tudo pra provar pra gente em creda que não acredita. Ela pegou um avião, meus irmãos. E viajou para Brasília para operar um tumor, se eu não me falo. Eu não sei o que que é. Eu não entendo de doença. E graças a Deus que eu não entendo de doença. Para operar um raio dentro da cabeça dela. Quando ela chegou lá. Foi fazer os novos exames para ver como é que tava. Cadê o tumor? Sumiu. Canta na terra. Ela só foi passear. Deus é lindo demais, irmãos. E Deus tinha falado aqui na live. Que ele ia fazer uma surpresa. Que o médico ia ficar assim, ó. Até a amdereva. Ela deve estar aí por meio aqui, assistindo. Porque Deus faz, irmão. Deus faz. A glória é dele. E ela voltou. Confundiu um médico. Ela sabia que ia passar pela cirurgia. Mas chega lá. O rezo. O resultado não foi o mesmo resultado. Ó. É mistério. O resultado não foi a mesma coisa. do que ela tinha sabido. Deus tá dizendo. Eu vou trocar as informações. Eu vou entrar no sistema. Olha pra cá e vai recebendo. E diga aí. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus tá falando comigo. Vou eu mudar o sistema. Vou trocar as informações por ti na terra. Ai, te calamaço. E você que entra nesta live. Vou eu mudar a rota. Vou eu mudar o percurso. Vou eu mudar o rumo. Quando tu chegar. Tu vai se assustar. Porque vai ser diferente. Não só eu vou surpreender pro lado de lá. Mas vou surpreender você. Deus vai fazer uma surpresa. Deus vai confundir. Porque ele vai curar. Ele vai libertar. Ele vai soltar o que tá preso. Ele tá dizendo uma palavra minha. Estou mudando o percurso. Estou mudando uma rota. A live de rep é fácil. De como é que é fácil. O Espírito de Deus. Me faz entender aqui no meio dessa live. Gente que tá entrando. Eu vejo aqui, irmão. Você tem alguém na tua família. Uma pessoa. Deus me mostra. Uma adolescente. Olha só o mistério, irmão. Deus me mostra uma adolescente. Na faixa etária. Entre pela fisionomia. O Senhor me mostra. Entre. Calamaia. Sobre. Comefai. Diotérica. Elevaçúria. Entre os doze anos. Aleluia. Em diante. E o Senhor diz assim. Que ia ter um velório nesse lugar. Você tá entendendo? E Jesus tá repreendendo hoje. Trazendo alegria pra esta casa. Jogando por terra. Camusien de regia. Sobre com a faidiotéria. Porque, irmão. Eu sou difícil de errar. Olhar. Sebrante. De cifrar. Quantos anos o outro tem. Quantos anos não tem. Você tá entendendo? Eu sei a minha idade. Mas dos outros. Eu olho. Eu erro. Todo mundo. Mas Deus me mostra. Uma afeição de uma moça. Entre essa faixa. Canta na terra. E o Espírito de Deus tá falando assim. Diga que eu estou eu dando um livramento. E cortando o laço. Embaraço. Deus te trouxe aqui para entregar a vitória. Entregar uma bênção. Tenha tu paciência. E o Senhor tá dizendo assim pra você. Estou eu curando e repreendendo a morte. Trazendo uma alegria. Estou mudando o percurso. Deve a sobrecamassai. Entre. Eu vejo esse barco navegando. Há um barco que entrou aqui. É mistério, irmão. Eita. Vai ter prosperidade de Deus. Deus tá me dando uma situação muito linda aqui. Pedrão tava lá com o barco, né? Quando Jesus entrou no perdão. No barco de Pedrão. Teve milagre. Pedro da Bíblia, né? Meus irmãos. E o Senhor fala pra alguém que entrou nessa live. Você que tá me assistindo aí do outro lado. Buscando uma resposta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo como se fosse um redemoinho. Canta na terra. Esse redemoinho girando. E o teu barco indo na direção desse redemoinho. Você tá indo, né? E o redemoinho fazendo... E o barco ia entrar junto com esse revassi. Esse redemoinho. E tu falava, Deus, e agora? Eu vejo um apavoro com alguém a passar. Irmãos, eu não tenho culpa se Deus me revela assim. Foi o dom que ele me deu, me emprestou. Até o dia ele dizer, fica, fica. A hora que ele falar, sai, sai. Irmão, nada me enche os olhos não, irmãos. Não, não. Enche não, meu. Então, enquanto ele tá me dando saúde, graças, Vigou e eu falo que ele manda. A hora que eu falo, agora, para. Eu vou fazer outra coisa. Entendeu, meus irmãos? Olha só. E o senhor tá dizendo, essa ideia é camar e assumir, né? Se o senhor pega esse barco, eu vejo a mão de Deus fazendo assim, diga que eu sou teu Deus. Acalma a tempestade e a fúria do vento. Só pra te fazer triunfar. Sou teu Deus. Dereba-se. Diz o Senhor para ti. Para tu que entra, tu nessa live. O senhor tá dizendo, estou eu te trocando de marco. Meu Deus, o que que é isso? Vou eu trocar na terra o mar. Derebia, cantar a maçulha. Te levarei. Você que entrou aí pedindo resposta. Salmo 23. Para com a tua vida, você que tá entrando aí. E me leva pelas águas tranquilas. Minha alma refrigera. Pela vereda da tua justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Deus está tirando alguém do chaco de loto. Olha só. Ele me tirou do chaco de loto. E me colocou os meus pés sobre uma rocha. Ei, Deus está tirando alguém de uma humilhação. Olha aqui, olha pra cá. Você que é toda essa live. Deus está tirando da humilhação. Do opróbrio. Da vergonha. Da derrota. Da escassez. Do sofrimento. Do sofrimento. Da mentira. Deus está tirando de humilhação. Tirando os teus pés. Da onde tu escorrega. Da onde tu não sai. Da onde tu não sai. Ai, vem cá lá. Mas ele está batendo por terra. Toda na puta do adversário. Contra a tua casa. Contra a tua vida. Sabe o que que é loto? O salmista Davi escreve dessa maneira. Ele me tirou os meus pés. De uma lama. E firmou os meus passos. E me colocou os meus pés na rocha. Tem alguém que está aqui com uma causa. Botou uma causa diante de Deus. E está escorregando no loto. Mas Deus hoje está te tirando. Deus tira do loto. Para colocar na rocha. No lugar que é estável. No lugar que é firme. No lugar que é da... Aleluia. Da vontade permissiva. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Vai ter prosperidade em Deus aí. O Senhor está dizendo. Vou eu guiar pelos caminhos tranquilos. Pelas águas. Aleluia. Digita aí. Eu recebo o salmo 23 sobre a minha vida. Eu recebo a prosperidade. Eu recebo. Eu recebo. Deus está dizendo. Eu vou te guiar pelas águas tranquilas. Estou mudando o percurso. Estou mudando o rumo. Estou mudando a rota. Estou mudando o cenário. Eu estou mudando. Estou contemplando. Eu estou afirmando os teus pés na rocha. Estou mudando o percurso. Estou mudando o percurso. Vai ter virada de Deus aí. Digita aí. Eu recebo a prosperidade de Deus. Eu recebo o Deus no salmo 23 da minha vida. Eu recebo as águas tranquilas. Deus. Ele está trocando o derapia cabaço. Eu vejo alguém numa situação complicada. A qual Deus está dizendo. Alguém entrou aqui. A qual você não pode abrir a tua boca. E contar para ninguém. E isso está lhe matando. E correndo por dentro. Mas Deus te trouxe nessa live. Para confirmar. Para contigo. Deus te trouxe aqui. Para te dizer. Ei. Eu sou Deus de escape. Vou arrumar uma situação. Né. Réguia. Sobre como a Súria. Alguém que está tentando parar aí. Ó. Está tentando parar. Deus está dizendo. Eu vou fazer assim com as águas. Vou mudar as águas. Né. Réguia. Súbia. Vou mudar as águas. Vou mudar as águas. Para que o meu nome seja glorificado nesse lugar. Hã. Réguia. Não pediu a resposta de Deus. E Deus está dizendo. Com a mão. O Senhor faz assim. Com a mão. Porque para isso. Para Deus. Não é nada. Irmão. Isso. Para Deus. Nem é detalhe. Ele está dizendo. Para alguém. Que entrou nessa live aqui. Que tu vai navegar. E vai chegar em águas tranquilas. Ele vai refrigerar a sua alma. Pela vereda de justiça. Por amor do seu nome. Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte. Tu não temerá mal algum. Porque o Senhor está contigo. A tua vara. O teu cajado te consola. Alá. E decoma. E a sub. E dereb. E a canta. Deus está me dando um negócio aqui. Jesus. É muito sério. É muito forte. O Senhor. O Senhor me mostra uma vida. Que está me assistindo. Entrou nessa live. Jesus te trouxe você aqui. Olha só. E o Senhor está dizendo para você. Que hoje. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. Meu pai. Deus. Ele está trocando o teu sangue hoje. O Senhor. Ele entra pelas suas veias. Eu vejo como se fosse um fruto de Deus. É mistério, irmão. Aleluia. Um fruto de Deus. Que troca o sangue das pessoas. Presta atenção, irmão. E esse fruto. Ele troca por dentro. Ele passa nos derreguia. A sobra é como a faide. O menerébia. Aquela massúria. Né? Tem um... Eu não sei se dá nome para isso. Mas o Senhor está dizendo. Eu vou purificar um sangue. Que está infectado. É mistério de Deus. Tenho que falar meio aqui por... Os derreguia, subia. Meu Deus do céu. É mistério. E ele está dizendo assim. Eu te deixo puro e pura. Recebe a tua bênção aí na tua casa agora. Recebe. Porque ele está dizendo. O que é meu eu cuido. Eu livro. Eu guardo. E algo que estava no sangue afetar algo dentro de ti. Presta atenção. E ah, não vai mais. Você pode declarar. Não vai mais. O laço foi quebrado. O laço foi quebrado. Irmão, por isso que eu falo. Na presença de Deus, ninguém perde. A gente ganha. Com Deus, ninguém perde. A gente ganha. E o Senhor está dizendo. Não entro. Ai, decantaram a massura. Entre a tua saúde. Frio tu te dão sangue novo. Pingo a gota do sangue de Jesus. Te purifica de todo mal. E a tua saúde será outra. Recebe este dergue a sobrecoma subdecrevácia. O Senhor está fazendo operações aqui. Está mudando sentenças. Mudando o percurso. Mudando a rota. Mudando o rumo. Deus está mudando o rumo da tua história. Para uma história de imensa. De vitória. De milagre. De conquista. Deus está dizendo que tu ia acertar errado. É mistério. Mas agora tu vai acertar certo. Porque Deus é Deus. Ai, decantaram. Mas Deus está dizendo. Eu vou confundir situações. Eu vou confundir medicina. Eu vou confundir sistema. Vou quebrar o protocolo. Vou entrar na cena. Deus está derrubando. Há uma brindagem nesta live. Recebe esta brindagem. Contra cora. Contra todo mal. Contra toda praga. Contra todo levante. Contra todo principado. Deus me trouxe aqui. Que hoje. De derébia. Contra na massúria. Recebe se tu crer. É o dia mais abençoado da tua vida. Da tua casa. Da tua família. Da tua história. Digita. Esse é o dia que Deus está me abençoando. Declara aí. Esse é o dia que Deus está me alcançando. Esse é o dia. Aí levará a surimicanda. Arábiá comeneguefásia. Estou eu alcançando a tua alma hoje. Estou entregando uma libertação. Olha aí o que eu faço. Enquanto eu prego. Eu estou vendo gente aqui do outro lado. Recebendo o toque do Espírito Santo. Recebendo alegria. Recebendo a força. Tu está recebendo força nesse momento. Esse é o dia que Deus está te abençoando nesse lugar. Esse é o dia. Eita calama. Se você que entrou aí. Deus está abençoando a tua casa. A tua família. Está quebrando as cadeias. Está repreendendo. Recebe cura. Recebe vida. Desce a me fortalecimento. Seja neutralizado agora. Toda fúria. Que tem se levantado para bater. Para trazer tristeza. Sobre a tua vida. Sobre a tua alma. Cai por terra agora. Tem alguém aqui que vai voltar. Para dar testemunho. Releve-a sobre a Deus. Manda dizer para alguém que entrou aqui. Dê como é neguefásia. Assim é o Espírito Santo. Cante nequefai. Te rebe a sobrecomendência. Meu Deus. Cala só. É de ovai. Deixa eu falar assim. Diga. Que eu vou corrigir. Meu Deus. Diga. Isso é mistério. Diga. Que eu vou corrigir. Eu vou acertar. Tá. Tu não pediu para Deus falar. Ele para dar. Irmão. Aqui é um rodízio de Jeová. No meio de tantas mil pessoas aqui. Pela misericórdia de Deus. Ele fala com um. Com outro. Com outro. Que você pega a fatia do teu bolo. Meu irmão. Não seja egoísta não. Deus. Ele fala com todo mundo. Ele fala com todo mundo que está aqui. E ele fala assim. Diga que eu vou corrigir. Eu vou consertar. Ai. Deleve. A sobrecomaça. Aí você fala assim. Meu Deus. Mas como é que Deus vai corrigir. Vai consertar. Numa situação que já está desse jeito. Tu perguntas assim. Como é que Deus vai criar um derrebaço. E Deus está dizendo. Fica tu em paz. Não queira fazer o caminho que Deus quer fazer. Não queira pensar como Deus pensar. Que você vai ficar doida. Vai ficar é doido. O Senhor está dizendo. Vou eu corrigir. Vou eu acertar. Até que a soma. Meu Deus. Como se entre em defa. De calamar sobre de comem neguácia. Meu Deus do céu. Ai. De calamar. Se eu vou entrar. Para resolver um estrago que o inimigo fez nesse lugar. Deus está dizendo para você que entrou aí. Vou eu consertar um arrumado do inferno. E a mão de Deus vai estender. E o inimigo vai ser envergonhado. Envergonhado. Olha para cá. Deus vai corrigir. Uma situação que já saiu fora do controle. Já saiu fora do comum. Se você quer digitar aí. O inimigo vai ser envergonhado. O adversário vai ser envergonhado. Deus vai envergonhar o inimigo da tua alma. Bota aí. Declara nos comentários. Para que essa palavra se cumpra. Deus está envergonhado toda situação. Que quer te envergonhar. Deus vai pôr a mão. Alá e decoma. E Deus está dizendo. Eu vou arrumar. Vou ajeitar. Vou endireitar. Vou planear. Vou eu arrumar. Sou eu Deus. Que só Deus que visito. O que está mal resolvido. Tu não pediu para Deus. Só lá. Escuta tu. Porque Deus te trouxe aqui para falar contigo. Deus está dizendo. Vou eu consertar. Vou eu arrumar. Vou eu endireitar. E tu vai saber que eu sou. Na tua vida. Na tua casa. Na tua família. E o Senhor está dizendo. A paz. Esquecer de todo entendimento. De calar o nosso. Tem gente que está dizendo. Ei, prepara. Vai ter pedido de perdão nesse lugar. Tem gente que vai procurar para te pedir perdão. Meu Deus. O que que é isso? Vai pedir perdão. O Senhor está dizendo. Eu sou perdão na terra. A energia sobrecama sumi negue é vasuga. A paz. Entendendo. Eu vou entrar com pedido de perdão nesse lugar. Nesse mistério aí. E perdoa. Tem gente que virá a ti. Pedir perdão. Tu perdoa. É que nem José aqui. Pessoas. Que te humilharam e pisaram. Presta tua atenção. Deus vai fazer para mim. Até você pedir ajuda. E não retenha as tuas mãos. Ajuda. Não seja hipócrita. Não seja egoísta. O Senhor está dizendo ajuda. Mostra que você tem Jesus. Você não foi feito para maldiçoar ninguém. A tua boca não é de praga. Você foi feito para abençoar. E o Senhor está falando. Abençoe e ajude. E não se exalte. E não fale assim tu. Depois da hora que acontecer. Você saberá que houve no meio de vocês um profeta. Ó. Deixa eu levantar. Não fala assim. Está vendo? Fulano fez. Fez. Fez o que fez. Depois precisou da minha ajuda. Deus está dizendo. Eu estou com a vida. Ajuda com amor. Mostra que você é diferente. Mostra que você tem Cristo na vida. Entre. Eleva-se de homenegueva-se. Melhor dar do que receber. Amém? E o Senhor ajuda com amor. E com carinho. E não faça acepção de ninguém. Porque Deus não faz acepção de ninguém. O homem pode fazer. Mas Deus vai dizer. Não seja assim. Ai, pastor Diego. Deus, ele te ama. A gente quer ser perdoado. Mas não quer liberar perdão para pessoas. Como a gente quer receber perdão de Deus. Sendo que a gente não perdoa para o irmão. Perdoar não significa conviver. Mas é não alimentar. Eu vou falar um negócio para você. Você não pode estar gostando do que você está ouvindo aqui. Mas eu falo com muito amor. Eu falo com muito amor. Muito amor. Mágoa da câncer, viu? Eu estou dizendo muito amor. Para que eu vou desgastar o meu emocional aqui no meio de tantas milhares de gente? Guardar ressentimento. E vou dizer. Além de dar câncer. Trava toda a tua vida. Trava todas as suas bênçãos. Por causa da ignorância. Do nosso coração. Você está entendendo? Então perdoe quem tem de perdoar. Se precisar, ajude. Eu sei que a confiança não é a mesma. Não é. Mas o Senhor está dizendo. Perdoe quem tem de perdoar. Ajude. Deus está dizendo. Vou eu fazer alguém me pedir perdão. Vou eu arrumar uma situação. Mas ai de ti se tu se suberbecer. Eu nem sei falar direito. Eu sou suberbecer. Né? Perdoe quem tem de perdoar. Esteja em paz. A Bíblia diz. Segui a paz com todos. A qual ninguém verá Deus. Meu Deus do céu. Como que eu quero ver Deus. Eu quero entrar no céu. Acabando com a vida do outro. Minha gente. Pelo amor de Deus. Não pode. Você trava as suas bênçãos. Passou. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu faço tudo. Eu ajudo os outros. Mas a mágoa está lá. Está esperando ver os outros cair. Gente. Pelo amor de Deus. Purifica o coração. Você vai ver que a bênção vai vir de caminhão. Na terra. Na tua vida. Entendeu? Seja uma pessoa boa. Ah, pastor. Eu fui muito humilhada. Ah, porque você não teve na minha pele. E nem quero estar. Deus está cada um a sua cruz para carregar. Olha para cá, irmão. Você está entendendo? Perdoe os inimigos e viva em paz. Fica em paz. Eu já mostrei que eu sou na tua vida. Fica em paz. Perdoe os inimigos e viva em paz. Segue em frente naquilo que Deus te deu. E deixa para lá aquilo que te atrapalha. Entendeu? E o céu vai descer as bênçãos. Vai derguer a sua vida e cuidar de tudo. E Deus vai prover tudo o que tu precisa e vai bater na porta da tua casa. Você que está entrando aí. Você vai ter pedido pertinho. Eu vou repreender toda a confusão. Todo o espírito de contenda está caindo por terra agora. Todo o espírito de desunião seja quebrado na tua família, no teu relacionamento, na tua casa. Seja dissipado agora. Em nome de Jesus agora. O Senhor está mudando rumos, entrando no parco, entrando no cenário, entrando nas vidas, entrando no percurso. Deus está entrando e quebrando as correntes, tirando os espinhos, está repreendendo agora. Recebe a tua bênção, a força de Deus. Recebe a graça de Deus sobre a tua vida. Recebe a unção, a ousadinha. Deus está dizendo, diga que eu sou situação. Dereva surimicalamai. Vocês acham que eu estou errado no que eu estou falando, irmão? Não, não, é a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus. Ó. Recebe no teu coração. Mistério por dentro do mistério e rebuliço por dentro do rebuliço. Canta, porque Deus está dizendo, eu estou mudando a rota. Estou jogando putá. Estou trazendo clareza. Canta, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estou eu trazendo clareza. Recebe aí, eu creio. Recebe a sorte de imensa. No salmo 23, sobre a tua vida, ele vai te guiar pelos caminhos de águas tranquilas. Refrigerar a tua alma pela velha da justiça, por amor do seu nome. Ainda que tu ande pelo vale da sobra da morte, tu não vai temer mal nenhum. Porque Deus está contigo no teu parco. Bota aí. Deus está comigo. Deus está comigo. declara aí nos comentários. Deus está comigo. Deus está comigo. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar algo para os irmãos. Primeiro, antes de eu dizer algo espiritual que eu vou te ensinar agora, que Deus me direcionou, se inscreva aqui embaixo. Amém? Se inscreva no... Está de vermelho. Se inscreva. E ativa o sininho. Amém? Ativa o sininho. Deixe o seu joinha. Por YouTube divulgar. Amém? Hoje é um dia especial. Abençoado por Deus. Meia noite. Presta atenção. Você que está entrando aí. Meia noite. Você que estiver na tua casa. Ore o Salmo 91. Amém? Ore o Salmo 91. E diga, eu profetizo toda sorte de bênção. Ora, meia noite, o Salmo 91. Três vezes, neregue a face de Comenécia. Meu Deus, que mistério. Três vezes o Salmo 91. Amém? Meia noite você ora pela sua casa, pela sua família. Três vezes o Salmo 91. Em cada cômodo da tua casa. Amém? O Senhor me mostra aqui. Três derrevas sub. Deus vai entregar para uma pessoa que está me assistindo aqui. Três frutos. Três frutos. Ele vai entregar nas tuas mãos. E numa mão de uma outra pessoa. Deus vai entregar quatro frutos. Pastor, o que é isso? É mistério de Deus. É bênção, viu? Quieta, não precisa se preocupar. Deus vai entregar três frutos na mão de uma. E quatro frutos na mão de outra. Deus me deu isso. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Decamássia. Recebe prosperidade. Deus está entregando aí agora. Faz assim com a tua mão. Recebe o fruto de Deus. Deus está entregando três frutos na mão de uma pessoa. E quatro na outra mão. Tem mistério aí. Viu? O Senhor está entregando. Quando é meia-noite, irmão. Vocês oram o Salmo 91 três vezes. Amém? Três vezes. Amém? Compartilhe com alguém essa live também. Avisa alguém. Manda para alguém. Que vem no teu coração. Amém? Queridos, agora coloque a mão sobre a tua cabeça agora. Vamos orar pela mente. O Espírito Santo falou para mim. Orem pela mente do povo. Você vai... Eu vou fazer uma oração agora. Em nome do Senhor Jesus. E a gente vai orar pela sua mente. E pelas suas emoções. Coloca uma mão na cabeça e outra no teu coração. Deixa o seu celular aí agora. E você vai orar junto comigo agora. Para receber a bênção de Deus. Amém? Vamos orar a Deus agora. Pedido Senhor. Para que você receba essa bênção. Halai vasubi andarabi akomanai. O anjo do Senhor. Vai entrar dentro da tua casa agora. E ele vai entregar uma vitória. Na tua vida agora. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai. Em nome de Jesus Senhor. As minhas mãos é fraca, pecadora. Mas por debaixo das minhas esteja o Senhor. Pai. Que diminua eu e cresça o Senhor. Pai. O Senhor é essa pessoa que está com a mão na mente. E a outra no coração agora. Pai. Em nome de Jesus meu Pai. Todo pássaro que quer botar ninho sobre esta mente agora. Seja repreendido agora. O Senhor te repreenda. Senhor eu te peço. Envie um exército de anjo agora. Deus. Pai. Eu sou fraco, pecador. Mas o Senhor é grande. Envie um exército de anjo. Uma cometiva de anjo. Para esse povo na terra. Onde cada um que vai assistir essa live. E venha receber esta libertação. Como o Senhor falou. Fale e ore. Deus não sou eu que faço nada. Mas é o Senhor que faz. E o Senhor entra dentro desta casa agora. Meu Pai. Agora. E na mente dessa pessoa agora. E queremos repreender na autoridade do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Enquanto em nome de Jesus agora. Satanás. Você que faz ninho nessa cabeça. Bota ovo nessa cabeça. Quer fazer ninho nesse coração. O Senhor te repreenda. Espírito mudo e surdo. Bota o ouvido para ouvir agora. Em nome de Jesus. A ordem vem do céu. O Senhor te repreende. Espírito da loucura. Da depressão. Da opressão. Do símbolo. Do pânico. Sai destas vidas agora. Diabo. Da depressão. Do opóbio. Essas pessoas que imaginam coisa onde não existe. Essas pessoas que veem coisas. Pensam coisas que não é verdade. Você que tem soprado. Na mente. No coração. No sentimento. O Senhor te repreenda agora. Sai destas mentes agora. Em nome de Jesus. Sai destas vidas agora. Sai destes corações. Pai vai enviando agora o teu anjo. Tem gente que está sentindo fogo. Tem gente que está sentindo batedeira. Vai queimando agora meu Pai. Vai queimando todo o espírito da loucura. Todo o espírito da opressão. Do desequilíbrio emocional. Psicológico. No subconsciente. Demônio da insônia. Está repreendido agora. Tudo o que não existe. Tudo o que não provém. Demônio que joga essa pessoa como vilão. Demônio acusador. Seja queimado agora. Quebrado agora. Destruído. Dizendo que essa pessoa não vai vencer. Dizendo que essa pessoa não é de Deus. Dizendo que essa pessoa. Meu Deus. Ela não pode. Ela não vai conseguir. Essa pessoa. O diabo tem soprado na mente. Para ela se matar. Tirar a própria vida. Deus passa a espada nesses demônios agora. E seja lançado. Levado para as profundezas. Do mar do esquecimento agora. Em nome de Jesus todo o mal. Sai do nome de Jesus agora. Sai toda a perturbação. Sai toda a preocupação. Sai do nome de Jesus agora. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Meu Pai limpa. Limpa a minha mente. Digita aí. Fala com a tua boca. Espírito Santo limpa a minha mente. Espírito Santo limpa o meu coração. Fala comigo. Espírito Santo brinda a minha mente. Espírito Santo brinda as minhas emoções. Espírito Santo brinda os meus ouvidos. Espírito Santo brinda. Digita aí. Fala com a tua boca junto comigo. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Irmão, recebe a tua bênção aí. Fala. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. A minha cabeça não é ninho para você, diabo. Começa a repreender aí, irmão. Da tua casa. Fala. Sai da minha mente. Sai do meu coração. E lança nas profundezas do abismo. Vai para as profundezas do abismo. Começa a repreender agora. Repreende agora. Seja repreendido. Seja repreendido. Coloca, declara. Declara. Se você estiver aí com o teu esposo. Se você estiver com alguém da tua família. Manda eles colocarem a mão agora também. Deus também. Coloca a mão. Chama aí do teu lado. Em nome de Jesus agora, Deus. O anjo do Senhor. Que acampa o crente como está na tua palavra. O anjo do Senhor, meu Pai. Cada um tem um anjo. Que a tua palavra diz. Que acampa em volta daqueles que o temem. Pai, o Deus de Isaac e Jaco Abraão. Envie um anjo no meio dessa família agora. E venha brindar as mentes, as emoções. Que a confusão, que a contenda, que a discórdia. Que o laço, o rebuliço, o embaraço. As almas satânicas. Toda força negativa. Em nome de Jesus agora. Sai do meio desta família agora. Sai desta casa. Sai deste lar agora. Sai desta mentalidade. Uma mão na cabeça do coração. Em nome de Jesus agora. Senhor, seja repreendido agora, Pai. Nós alunamos, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde entrou a brecha. Para que o inimigo queira operar. Tirar a paz do povo de Deus. Seja repreendido agora, Senhor. Pai, eu profetizo pensamentos de vitória. Pensamentos de alegria. Eu profetizo pensamentos de conquista. Eu profetizo que toda opressão. Simbo do pânico, morte, desânimo. Sai desta casa agora. Sai. Sai desta família. Sai deste casamento. Sai dos filhos. Sai do marido. Da esposa. Da tia. Da avó. Vai embora. Demônio espírito. Desconto. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Você declara. Eu estou abençoado. Pelo poder de Deus. Eu estou abençoado. Pela unção de Deus. A Bíblia diz que a unção. Despedaça o jugo. O jugo agora. Releve a sobrecomar. Deus me mostra uma pessoa aqui agora. Meu Deus. O que é isso? É como se estivesse carregando fardos pesados. Pessoas que carregando fardos pesados. E esses fardos caíam das suas costas agora. Aleluia. Sinta aí. Respire bem fundo. Respira bem fundo. Três vezes. Três vezes. Isso. Em nome de Jesus. Agora você vai colocar a mão sobre a tua cabeça. Você vai falar comigo assim. Que a paz que excede todo entendimento. Esteja sobre a minha vida. Sobre a minha mente. Sobre o meu coração. Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Fala novamente. Declara com fé, irmão. Com fé. Participa da live. Que a paz que excede todo entendimento. Esteja sobre a minha mente. Sobre o meu coração. Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Em nome de Jesus. Eu recebo a paz de Jesus. A paz xalão. A paz de Cristo. Sobre esta casa. Porque o Filho do Homem veio para desfazer as obras das trevas. Senhor, glorifico o teu nome. E que todo o mal seja abatido por terra. E aonde entrar esta live. Nos hospitais. Nas OTIs. Nos manicônia. Aonde eu vier. No meio dessa família. Aonde que foi enviado. Que ela receba a benção de Deus. A libertação. A cura divina para a mente. E que todo o espírito de loucura. Bata e retirada em transferência para o abismo. Em nome de Jesus sem volta. Nós declaramos a benção. Unge este ouvido, Pai. Unge essa mente. Unge esse olho. Unge. A live de comer. Meu Deus. É muito forte, irmão. Que live abençoado. Vai ungindo, Senhor. A mente dessa pessoa. Unge esse olho, Pai. Conforme eu vou falar. Não vai botando a mão. Unge o olho, Jesus. Unge os ouvidos. Unge a mente. Unge os olhos. Vai ungindo, Senhor. Unge tudo dentro desta casa. Espírito de Deus. Vai ungindo. Para que essa pessoa venha ver coisas de bênção. Venha ver. O ver da novidade. Venha ouvir. A notícia da vitória. Que ela venha, Senhor. Enxergar. Senhor. As bênçãos do Senhor. Venha enxergar. A visão de águia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E seja direcionado. Pelo teu poder. E você digita. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quem recebeu a bênção, diga amém. Eu, pastor. Quem está sentindo melhor. Dê seu testemunho aí. Amém. Compartilha, minha gente. Se inscreva. Glória a Deus. Muito obrigado. Você que tem permitido deixar entrar dentro do teu lar. Você que tem permitido deixar das lives aí. Você que é essa família maravilhosa. Um beijo de Cristo no coração. Você que é pai, mãe, filho. Que o Senhor te abrace. Que pena. Eu não posso abraçar todo mundo, né? Mas o que eu não posso, o Espírito Santo pode te dar um abraço bem forte. Em cada ovelha de Cristo aqui. Amém. Eu sou apenas um instrumento pequenininho na presença do Senhor. Tá? Eu amo todos vocês. Eu não sei se vocês me amam, né? Mas eu amo todos vocês. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus do céu. É estreito. Irmão, antes de fechar essa live, Deus está me incomodando para algo aqui. E eu tenho o que fazer. Você que ainda não aceitou a Jesus. Você que não voltou para Jesus. Está afastado por algum motivo. Por alguma palavra que falaram para você. Você que quer aceitar a Jesus. Quer voltar para Jesus. Escreve aí embaixo. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Tem alguém aqui? Escreve eu. Eu vou fazer uma oração agora. Eu vou entregar a sua vida na mão do Senhor. Eu, como ministro do Evangelho, eu vou entregar você na mão de Deus agora. Cadê a primeira pessoa? Não tem problema. Onde você estiver, você ora o Salmo 91. Amém? Olha aí, eu, Lice. Eu quero aceitar Jesus. Mari, Cleia, eu aceito. Sirlene, eu aceito. E Gelsa, eu quero voltar. Que coisa linda. Gil, eu quero voltar. Olha, gente. Que coisa linda. Marília. Belo, Donísio. Deus abençoe. Volta, gente, para Jesus. Você que vai ver essa live gravada. Depois não tem problema. Eu quero me reconciliar. Volta para o Senhor. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E esse canal foi feito para ganhar almas para Jesus. Almas. Viu? Você que tem ofertado. Que Deus abençoe você que tem ofertado. Que Deus multiplique cem vezes mais. A gente não pede dinheiro. Mas se você tem ofertado, Deus abençoe. Mas aqui, a gente que quer ganhar almas. Olha quanta gente voltando para Jesus. Raquel Marquês, eu quero, eu quero, eu. Deus abençoe. Vamos orar agora. Pastor, você não leu meu nome? Não é porque eu quis ler teu nome, não, minha filha. É muita gente. O importante é Jesus vendo o teu nome escrito. Isso é que é o importante. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Presta atenção. Não alegreis, pois os demônios vos sujeitai-vos. Mas alegrai-vos sim. Por o teu nome está escrito no livro da vida. Então, isso que nós temos que se alegrar. Que o nosso nome esteja escrito lá no céu. Amém? Glória a Deus. Não adianta ter nada nessa terra se não tiver a presença de Deus. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Então, entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Salmo 37. Vamos orar? Eu vou entregar a tua vida para Jesus. Você está entregando a tua vida, confessando o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente e salvador. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos diante da tua presença. Pai, eu quero apresentar a todas as pessoas que estão crevendo aí. Eu aceito, eu volto para o Senhor. Meu Deus, olha aí quanta gente voltando, aceitando a Jesus. Meu Deus, eu entrego todas essas vidas nas tuas mãos. Tua palavra diz que quando o pecador se arrepende, multidão de pecados é perdoados. Senhor, eu quero entregar cada nome que foi digitado, que eu não consigo ler. Mas o anjo do Senhor, o teu Espírito Santo, está aqui com a cardeneta anotando, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Escreve o nome de cada um, meu Pai, no livro da vida, Senhor. E sela com teu sangue para o grande dia do arrebatamento da tua igreja. Essas pessoas que estão aceitando o Senhor como o único, suficiente e salvador da tua alma. As pessoas que estão voltando, que o nome delas iam brilhar com cor de ouro lá no céu, Pai. Em nome de Jesus, nós tiramos essas pessoas das garras de Satanás agora. Cai para o terra, Satanás. Você não tem mais domínio sobre essas vidas. Senhor, abre a mente desse povo. Ajuda eles a ficarem firmes. Não deixa para eles olharem para a direita e para a esquerda. Mas que eles iam olhar para o Senhor Jesus. Dá força para eles te servirem. Dá força para eles te adorarem, Senhor. Esses que estão voltando, aceitando ao Senhor, Pai. Cobre cada um com o teu sangue. Guarda, Senhor. Esconde, meu Pai. Satanás, você não tem mais poder de dominar esta vida. Deus, dá autoridade para esta pessoa agora. Pai, eu quero te agradecer. Essa pessoa que está aceitando e voltando. Eu tiro, Pai. Nós tiramos da garra do diabo e colocamos na mão do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória. A tua bênção. Em nome de Jesus. Você digita amém, amém, amém. Você que aceitou Jesus. Você que voltou para Jesus. Procura uma igreja evangélica. Pentecostal. Que prega a palavra de Deus. Crê nos dons do Espírito Santo. E diga para o teu pastor ou pastora. Que você aceitou Jesus. Que você voltou Jesus aqui na live do pastor Diego Francis. Não fique em casa. Vai para a casa do Senhor congregar, viu? E Deus vai te abençoar e vai mudar a tua história. Viu? Você vai ter uma vida abundante com Cristo. Fica, queridos, na paz do Senhor. Amo todos vocês. Vocês que são de oração. Orem pelo canal. E eu estarei orando por vocês. Um orando pelos outros. Compartilha aquela live. Compartilha com quem você conhece, com quem você não conhece, com quem você gosta, com quem você não gosta. É mistério. Compartilha, meu irmão. Manda para o povo. Espalha. Espalha, meu irmão. Espalha. E o nome do Senhor é glorificado. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu amo todos vocês, viu? Viu? No amor de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe. Quem sempre eu vejo aqui na live é o Júlio Ramalho. Esse daí, meu irmão, ó. É o tempo que eu tenho observado ele. Deus abençoe. Recebe uma benção, Júlio. Hoje dá parte do Senhor para a tua vida, viu, filho? Receba em nome de Jesus. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.